É meus amigos, ainda estamos em êxtase aí depois dessas revelações ontem da San Diego Comic Con para o Mortal Kombat 1, né, aqueles dois trailers onde eles mostraram Limei, Tanya, nosso querido Baraka e muito mais relacionado à história ali, o Kombat Pack também, tem react aqui no canal, tá aqui embaixo no comentário fixado pra vocês, mas no vídeo de hoje nós temos que comentar com relação às biografias dos dois personagens que vocês viram aí na capa, né, do Baraka e da nossa querida Limei e a gente comentar um pouquinho. Eu vou ler pra vocês aqui na íntegra as bios que foram reveladas pelo perfil oficial do Mortal Kombat lá no Discord, eles ainda não atualizaram no site pelo que eu vi e aí a gente vai comentando um pouco acerca disso aqui com algumas informações bem interessantes, saudações deles, o Caio Nobre, bora lá pra mais um vídeozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, deixa aquele likezão maroto, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né, então vamos lá, minha gente. Eu vou deixar tocando esse trailer fabuloso que nós tivemos ontem aí na Sunday Comic Con e eu já vou puxar aqui as biografias de Baraka e Limei, falar um pouquinho sobre o que tá sendo descrito aqui e tudo mais e obviamente eu quero saber a opinião de vocês com relação a essa releitura depois aqui embaixo nos comentários, tá? Começando, pessoal, com o nosso querido Baratinha, vejam só. Baraka já foi um respeitado comerciante de Outworld, mas essa vida terminou em um instante quando ele contraiu a temida praga Tarkat. Incurável, contagiosa e a causa de graves deformidades físicas, Tarkat transformou Baraka em um monstro. Ele foi expulso e condenado a viver seus dias em uma colônia de Outworlders igualmente afetados. Quando Baraka chegou lá pela primeira vez, a colônia estava em total desordem. Seus companheiros Tarkatans haviam desistido e estavam prontos para morrer. A falta de esperança deles acendeu um fogo no coração de Baraka. Ele não poupa esforços para melhorar a vida de seus companheiros Tarkatans. Ele sabe que, enquanto lutar, nunca será realmente uma vítima. Então, a gente tem uma baita de uma mudança aqui no background do Baraka, porque antes ele era realmente de uma raça chamada Tarkatans, né? Nos jogos antigos, como a gente já viu. Agora, a gente vê que antes ele era um comerciante respeitado de Outworld, uma pessoa mesmo. Ele não era um monstro, né? E aí, por conta dele ter contraído o Tarkat, ele começou a se transformar no personagem que a gente tá tão acostumado aí dos jogos clássicos, né? Uma releitura da história dele mesmo. E aí, como a gente comentou naquele vídeo lá da Milena, falando sobre os Tarkatans já poderem existir e isso acabar ocasionando a infecção dela, realmente, com base no que eles abordaram aqui nesse trailer, é isso aí. Eles dizem aqui que a comunidade dos Tarkats, que estavam isoladas, né? Que já tinham pegado essa doença, tava em total desordem, como é descrito aqui pra gente. E o Baraka foi o cara que chegou lá e botou ordem na casa e meio que criou essa nova comunidade aí. E como ele próprio diz no trailer, cara, à medida que o Tarkat avança, eles vão ficando cada vez mais debilitados, cada vez mais deformados, e a sua fome por carne e sangue vai cada vez mais aumentando. Então assim, no fim das contas, eles vão ser a raça ali que a gente conhece dos jogos clássicos. E eu confesso pra vocês, cara, que eu tô bem curioso pra poder ver o desenrolar dessa história. E a gente vê os soldados ali, lascando uma seringa no pescoço do Baraka, poder tirar um pouco de sangue. E a gente fica ali pensando por qual motivo. Será que é pra eles estudarem o sangue contaminado pelo Tarkat e buscar uma forma de curar, talvez, a nossa querida Milena? Ou até mesmo retardar essa doença, não deixar que ela avance demais na personagem? Ou eles estão pegando esse sangue ali pra propósitos mais obscuros, vamos dizer assim, entendeu? De repente infectar mais pessoas, ou até mesmo a infecção da Milena parte disso dali, entende? Eu acredito que eles estejam pegando sangue pra poder estudar isso ali de alguma forma, mas vai saber, né, mano, quem tá envolvido. Inclusive tem um outro vídeo que eu ainda vou fazer pra vocês falando especificamente dessa parte com base numa paradinha que aparece aí no trailer. Depois a gente discorre um pouquinho melhor sobre isso. Aí, cara, nós temos que conferir agora, pessoal, a descrição da nossa querida Limei, né, que foi uma surpresa bem legal. Eu, pelo menos, gostei bastante da revelação da personagem que a Kelly Hu está fazendo, olha aí que da hora. Diz aqui o seguinte, ó. Como filha primogênita de seus pais, Limei foi reivindicada pelos Ungadi, as sacerdotisas guerreiras que guardam a família real de Outworld, conforme eles explicaram no trailer aí pra gente, né? O serviço de Limei começou com grandes expectativas. Seu sucesso inicial chamou a atenção da família real. Mas tudo se desfez quando uma terrível tragédia se desenrolou. E eles explicam o que é essa tragédia lá no trailer, né, que foi a morte do pai da Kitana e da Milena, que no caso é o nosso querido Jared. E aí, uma coisa que me veio na mente é, será que eles vão abordar esse assassinato? A gente vai ver o Jared vivo, ele vai morrer no decorrer da história, ou a história vai começar e quando eles forem lá pro núcleo de Outworld, ele já vai ter sido assassinado. E aí a gente vai ver os desdobramentos disso à medida que a história vai se desenrolando, né? Eu fiquei bem curioso com relação a isso, mas ao que tudo indica, por conta até mesmo da própria Limei, dela não mais fazer parte do Zungad e tudo, isso já pode ter rolado quando a história começar, hein? E a gente veja, talvez, algumas coisas em flashback, não sei. Só levantando aqui algumas ideias, depois você deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam a respeito disso, né? Mas continuando, pessoal, porque não acabou ainda não, ó. Limei foi culpada por isso e, no fim das contas, ela fez o impensável. Ela saiu dos Ongadi. Sem amigos e sozinha, Limei precisava de um novo propósito. Ela se juntou aos policiais de Sundô, a força policial áspera e turbulenta da capital de Outworld. Com o tempo, ela se tornou a primeira policial. Limei está feliz por ser a guardiã da capital, mas ainda assim, ela espera se redimir um dia. Então, como a gente vê lá, até mesmo em conflitos que ela está tendo com a própria Tanya, a discussão entre as duas está até passando aí no trailer agora pra vocês, ela deixou o Zungad, ela comenta nesse trailer que ela ainda respeita os seus votos e tudo, mas ela está numa outra vibe, né? Porque agora ela faz parte dessa polícia, como é mencionado aqui na biografia. E aí, cara, pra ela poder estar indo ali confrontar a Tanya e tudo mais, deve estar rolando alguma coisa no meio dessa história, até mesmo pro Liu Kang estar envolvido, que de certa forma ela precisa agir. No caso, né, como ela era uma protetora da família real, as vidas da Kitana e da Milena podem estar em risco. Aí é por isso que ela vai acabar batendo de frente com aquela guarda real ali, com a Tanya na ponta, que vai se desenrolar muitas tretas aí, velho. Eu, particularmente, tô achando interessante ali o rumo que eles estão dando pra essa história. Tem algumas coisas que ainda estão muito no ar. E, obviamente, tudo isso é proposital, pra gente poder ter a experiência completa ali assim que o jogo for lançado, né? E a gente conferir essa história, a gente não tem nenhum tipo de spoiler. Eles só vão jogando ali alguns pedaços desse enredo pra gente, pra que nós possamos realmente ficar hypados ali, curiosos, poder justamente pegar esse jogo e jogar a história por inteira. Eu só sei, cara, que eu gostei pra caramba de todas as revelações que eles trouxeram nesses trailers aí pra gente, principalmente esse novo da história, e deles estarem dando essa atenção especial pra Limei também, que é uma personagem bem interessante, cara, desde a era 3D ali. E eu tô bem ansioso poder ver os desdobramentos desse negócio aí, cara. O que que vai acontecer? E agora, meus amigos, eu quero muito saber a opinião de você, querido espectador que tá assistindo aí. O que que vocês acharam dessas biografias aqui? Se vocês curtiram essa releitura ou não? E o que vocês imaginam que vai acontecer? Teremos muitos outros vídeos aí ainda, comentando sobre esses trailers. Tem a biografia da Tânia que nós vamos trazer em um vídeo específico aqui pra gente poder comentar. Então mandem ver aí agora embaixo, pessoal, com suas ideias, pensamentos e tudo mais. Eu vou adorar ver de cada um. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todo mundo aí. Até mais. E fuemos, meus amigos. Tchau, 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 tchau.